E aí povo, estou aqui com o Escape from Tarkov, estou jogando aqui no mapinha Interchange Eu sou sincero para vocês, é um mapa que eu não tenho o costume de jogar, eu joguei aqui poucas vezes, duas, três vezes Não tenho certeza quanto tempo foi E eu joguei ele no lançamento, né, o que aconteceu? Já teve muita atualização, eles já mudaram o ponto de spawn de play, é ponto de spawn de... Olha só o book, cara, sumiu tudo ali Então, já mudaram o ponto de spawn de play, spawn de scaven E eu tenho que ficar ligado nisso Nessa primeira tentativa minha, o que eu vou fazer? Eu vou tentar explorar uma parte do shopping Eu não vou explorar ele todo, porque como eu falei para vocês, eu não conheço muito Então vai ser meio que assim, entendeu? Eu explorar uma parte, aí depois explorar outra para ficar familiarizado com ele E depois trazer um vídeo explorando o shopping todo, né? Se é que dá tempo você explorar ele todo, porque ele é muito grande Eu escutei esse cave aqui na frente Agora tem que ir com calma Ó, tá passando lá embaixo Onde é que ele foi, mano? Agora eu não sei qual o caminho que ele faz Opa, tá voltando Agora matou Tem que pegar o time da arma, cara No DayZ é muito diferente, a arma é muito lenta A arma não, a bala, né? É muito lenta Vamos esperar aqui que vai aparecer mais Cadê o outro? Sempre tem mais um Agora foi certinho É, espero que não tenha mais nenhum aqui A máscara do... Jason É, eu não tava com muita coisa que preste não aqui Mas fazer o que, né? Ah, mano, não acredito nas pressas Eu esqueci de trazer água E, caramba, isso vai custar caro Tô sentindo que isso vai me custar caro Agora eu vou ter que explorar o... O shopping Faz muito tempo que eu joguei aqui, cara Tá com uma shopping Não vai caber na mochila Quase certeza Não cabe Eita, caramba Vamos entrar lá e vamos ver se a gente encontra água Vixe, cara, aqui é bronca Eu não sei onde é que tem esse kev Eu tenho que entrar lá Opa, tem um kev ali Ele não me viu Ó, o desgraçado não anda Acho que eu vou pra trás Fazer essa empilhadeira aqui Eu pego o cover Anda, desgraçado Nem mexe Pronto Ué Tá me acertando por trás da empilhadeira, cara Mano, ele me ferrou aqui, ó Ah, cara, esperando que isso aqui ia tancar Ah, cara, esperando que isso aqui ia tancar Se eu mata esse safado Cara, por essa eu não esperava Pensando que tava Protegido aqui atrás, cara Mas que nada, as balas vararam tudo E eu acho que era 12, tá? Tirando a perna que eu perdi O resto já tá tudo de volta Já recuperei tudo Acho que ele morreu da granada Não tem como Não sei o que ele tenha saído, né? Mano, mas ali não tem me protegido Foi dose, hein? A parte de trás da empilhadeira É a parte mais robusta que tem, cara Que ela é o contrapeso da frente, entendeu? É pesado, mas passou tudo, filho Ela tá escutando passos aqui, ó Escutando vários passos Será que é bug? Eu escutei passos ali na frente Tô bem escondido aqui Ele apareceu, mando Ah, mano Perdi outro braço, cara Sacanagem Ele mal apareceu ali Já virou pra mim E mandou, cara Ah, cara Olha só Cê tomei outra perna, mano Caraca, a perna tava protegida Atrás do Do pallet Puta merda Aí é osso Aí é osso Eu vou ter que sair daqui Vai acabar o analgésico Pô, mano Eu vou andar devagar Muito roubado, cara Ele apareceu lá Já virou em mim Já acertou Já ferrou Ferrou meu braço E minha perna direita Que tava atrás do pallet, cara Atrás da caixa Eu consegui sair aqui É GG Onde é que tem um skevel Filho da mãe Agora vamos tentar Não errar Eu tenho que sair na saída Sul A minha extração Era aqui Na outra RAM A minha extração Era aqui Bem Vamos lá, né Vou entrar logo aqui Por essa Parte azul Não vou atravessar o estacionamento Que ela é muito grande O pior, cara Que tá chovendo lá fora Mas fica um nevoeiro aqui dentro Fica ruim pra caramba De enxergar, entendeu É Tava vendo se Escutava algum movimento Alguma voz de skeve Por aqui Mas não tem Ah, porque Daqui a pouco o nevoe tá tremendo Olha só, mano Que loucura Opa, tem skeve aqui Será que ele me viu? Bora, 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 corre Tenho que curar minha perna Senão eu vou perder Tenho dois skeves, cara E esse não é o que tava aqui na frente Vamos completar logo aqui a vida Pronto, a vida 100% Baixei logo a viseira Porque se tiver algum skeve aqui Atira em mim Ah, eu acho que essa viseira Protege um pouquinho Vamos recarregar a SKS Vamos recarregar a SKS, mano Tem que tá tudo cheio aqui Opa Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Morreu O terceiro foi só pra garantir Esse tá com cara de play, tá? Tem um skeve aqui do lado Vamos logo Pegar o luto desse aqui E eu vejo o que é que eu faço Era play mesmo, hein Pra cá, sua Dog tag, garoto Morfina, munição Acho que eu vou pegar Esse rig dele aqui, ó Ué E só Tentar flanquear esses skeves aqui Era lá na frente que eles estavam Mano Eu vi o skeve E o desgraçado já atirou Tem que tá da outra flanqueada aqui Filho da mãe Tem que ter cuidado pra não me perder Caramba, mano Onde eu apareço aqui Esse desgraçado atirou em mim? Ah, eu vou te pegar, safado Parece um labirinto esse aqui, cara Não, não é por aqui que eu tenho que ir, não Vou voltar Não, é por lá mesmo Era por aqui que ele tava Eu acho, né? Ó Tem um lá na frente Tá sem escopo, mas eu vou arriscar Caiu Nossa, que tirambaço, hein Sem mira Agora flanquear E lá no corpo dele Ver se tem alguma coisa interessante É, pelo jeito não tem nenhum aqui mais não Vamos lá No SKS É, eu vou ficar com as duas Já que é SKS na mão Vou fazer o que? Eu vou colocar a minha Na mochila E o SKS vai na mão Vai ser isso A caixa registradora que eu achei aqui Tava fechada Poxa Mas, né? Achei umas 4 ou 5 lá dentro da loja Só que tavam todas fechadas Fica aqui que eu escutei passos Galera, o game que é escuro, tá? Vou tentar dar uma clareadinha pra vocês Na edição Mas é do próprio jogo É, se eu conseguir sair Eu vou fazer uma grana boa aqui, tá? Vem o SKS aqui, cara Eu escutei os passos dele Eu acho que tem um aqui na esquerda Vou colocar algumas coisas Vem o SKS aqui kung raso Então, eu acho que tem uma coisa Beleza O SKS aqui, cara Então, as suas imagens . . . Eu sei que tem um aqui, mano Não tô ficando maluco? . . . . . . Na esquerda, tô falando? . . . . . . Vou nem pegar todas as coisas, maluco, que eu tô cheio já . 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 Vamos extrair . 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 É sim, meu filho Mas se você tiver o dedinho rápido Ela funciona Nossa, ainda tem que descer isso aqui Caramba Vamos embora, eu tenho que pegar a esquerda aqui Eu vou seguir reto Deixa eu só descansar aqui um pouquinho Eu estou saindo aqui Eu tenho que pegar a esquerda Da saída E dar praticamente a volta toda no shopping Para pegar a extração Vamos lá Estou saindo para não ter Nenhuma surpresa desagradável daqui para lá Mano, já está anoitecendo É, a primeira deu ruim Mas a segunda deu boa Que alívio, mano Que alívio Vamos ver agora os pontos, né Aqueles chef que eu matei de longe, mano Foi um headshot Irambaço, cara Sem mira Bendaca, BR Acho que era BR o cara que eu matei Nice Então, galera Quase level 12 já Eu jogo muito pouco, né, cara Uma vez por semana Mas valeu Então espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Até a próxima com Escape Frontarkov Fui 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 A CIDADE NO BRASIL